Hi everybody, how are you today? Meu nome é Jennifer, pra quem não me conhece nesse canal vou estar compartilhando um pouco com vocês sobre a minha rotina sendo uma ufera aqui nos Estados Unidos então se você tiver interesse de estar conhecendo um pouco mais sobre como é a vida aqui você pode estar se inscrevendo aqui no meu canal pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos babos então vamos lá, hoje eu vou experimentar com vocês os doces que eu peguei no piquenique doce da Training School esses doces já estão aqui há mais de duas semanas então assim, tô preocupada talvez, mas vamos lá, eu não pai e não vai passar mal não vou começar por esse tal de bocadinho deve ser colombiano, sei lá é alguma coisa da América Latina porque tá escrito sabor chocolate, bocadinho parece que é sei lá, enfim, não sei de onde é não sabor chocolate ah, parece tipo um wafer é bom mas é um wafer normal normal, um wafer normal e não tem recheio cajeta não faço ideia do que é isso nem de onde é México é é do México não faço ideia do que é isso bom, tem doce de leite bastante, né é tipo um wafer é bem grudento gruda no dente e é um doce de leite muito estranho sabe aquele doce de leite que a gente compra no Brasil que é baratex é meio tipo isso com wafer com sabor agora essa balinha tá meio amassada hum hum tem uma gosma e não é uma gosma atrativa não ai gente sério eu não sei de onde é isso não tá, é chocolate não sei o que é isso não gostei tá me dando um blá é tá em espanhol então é colombiano não entendi tá agora esse caramelinho não sei de onde é a maioria das coisas eu acho que é colombiana porque tem muita, muita colombiana lá é duro nem vou tentar porque eu não gosto de doce duro que gruda no dente ó é bom é gostoso é gostoso esse é bom é igual os docinhos que a gente tem dadinho caramelo no Brasil é bem bom hum agora esse esse eu já provei eu gosto ele é muito bom muito gostoso e não vou comer agora não tá duro ele é bem bom eu gosto desse vamos provar esse muito estranho o nome deve ser sueco isso tem uma mulherzinha sueca aqui na frente não sei definir eu acho que o outro ficou um gosto marcante na minha boca mas não é ruim é gostoso agora é isso é alguma coisa de café gente se for duro eu não vou comer sério tenho medo de quebrar meu dente já colado café eu gosto de café sem açúcar café com leite sem açúcar tá até agora o negócio aqui agora este deve ser do peru eu acho não perúdia sancisco perúdia sei lá chocolate é um chocolate que tem um gosto diferente não tem um gosto de chocolate do brasil um gosto meio diferente parece que tem café no meio sei lá agora é uma balinha balinha de amora framboesa acho que é framboesa esse né tá azedo agora ficou boa é gostosa eu acho que essa é da Ásia Tailândia é as meninas da Tailândia que trouxeram essa essa também é da Tailândia é de morango tá muito dura eu não vou provar eu chiquei o gostinho é bom mas eu não vou mastigar porque tá muito dura eu prezo pelos meus dentes essa é da Itália é escrito aqui meio de Itália tinha uns dois tão estranhos que eu comi lá gente que eu tenho até medo olha aqui sei lá não 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 eu nem vou provar esses dois aqui porque não 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 é do meu eu não quero não vou não vou não vou ricar agora esse aqui eu acho que é da Colômbia ou é do Brasil mesmo porque eu já vi isso aqui no Brasil mas quando eu vi era gostoso vamos ver quando eu vi era negócio de banana eu acho não 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 encostei na boca tem um gosto muito ruim parece salgado não gostei não quero não vou provar não dá pra mim esse que tem a minha letra ó o que é isso? parece remédio muito estranho parece que tem sal uou creme faz isso essa aqui é uma balinha branca sei lá da onde com o tempo ela fica boa com o tempo ela fica boa é boa agora eu tô achando que esse aqui não é uma coisa daqueles tô com medo ah não gente de onde vocês tiram isso? pelo amor de Deus não esse aqui tem dois chama super coco na colômbia eles amam isso eu provei esse e era muito duro eu não vou nem provar de novo vou provar isso esse é bom é puro é puro gosto de coco humm que delícia o nosso eu ia ter pegado mais gostinho de coco queimado eu amo esse gostinho humm nossa muito bom muito bom agora esse é um carrinho de chocolate eu não lembro de onde que eu peguei acho que foi da Tailândia o que caiu não tá em espanhol deve ser da América do Sul sei lá igualzinho chocolate amanteigado lá cheio de parafina do Brasil vamos lá nossa tá ficando longo esse bicho isso daqui não é do Brasil eu não peguei da mesa do Brasil nada pra trazer parece a nossa bala de caramelo do Brasil mas ela é mais macia a nossa é mais dura agora é esse pirulito que é de algum lugar da América do Sul tem um sabor meio parecendo menta não sei gostei muito não uma mistura de morango com menta não gostei agora é esse que também é da América do Sul como eu disse eu peguei muita coisa da América do Sul porque foram as que mais levaram igual a pirulito do Big Big do Brasil bem bom bom acho que não tem mais nada pra provar na verdade tem um chocolate que a minha amiga provou eu sei que é ruim é da Tailândia eu sei que é ruim porque a minha amiga provou e eu vi a cara dela inclusive tá em um desses vídeos aí pra trás ela falou que tem pimenta eu odeio pimenta mas eu vou provar só por vocês essa bola aqui quem faz isso? ai, carregado quem faz isso, gente? tem pimenta tem um negócio saudável dentro uma areia horrível, horrível não é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo não se inscrevam desculpa não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal deixar o seu like deixar o seu comentário se você tiver alguma dúvida se você quiser falar com vocês desculpa se eu estiver com seus amigos e é isso um beijo até o próximo vídeo bye